A inclusão da CPMF, isso se deu pelo governo anterior no anexo 4. Então, não coube ao relator estar incluindo, apenas nós pedimos ontem ao ministro do planejamento que apresentasse um novo anexo, inclusive com a retirada da CPMF, porque com as consultas que fizemos, como foi colocado, hoje é inadequado, não existe clima para aprovação a este ano da CPMF. E um detalhe que colocamos no nosso relatório é que a inclusão de qualquer novo imposto, não sendo votado até que votasse o orçamento, ele não poderia ser incluído. Ou seja, não se pode incluir na peça orçamentária nada de previsão que não tenha sido aprovado este ano pelo Congresso Nacional. Mais uma vez, o que eu quero dizer é que nós queremos fazer um orçamento realista e aprovar a LDO, isso é uma sinalização para o mercado, é uma sinalização que estamos fazendo algo com planejamento. Infelizmente, nesse momento, a gente não pode dizer aqui que vamos votar. Eu gostaria muito, esse é o meu interesse como relator.